Bom dia, boa tarde, boa noite povo do mundo. Estamos juntos mais uma vez em mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui pelo Acta Sempre Conectado. E como sempre e sempre a gente manda aquele abraço para a colônia brasileira espalhada por essa galáxia interplanetária. Agora, por exemplo, tem brasileiro assistindo a gente lá na Groenlândia, tem brasileiro assistindo a gente no Azerbaijão e no Paquistão. E tem brasileiro assistindo a gente aqui no Estádio Repelé, onde nós estamos nesse momento ao lado do secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Charles Ebert, que vai fazer um balanço das ações da secretaria esse ano. Eu vou mostrar também principalmente a reforma do nosso cinquentenário e glorioso Estádio Repelé. Secretário, tudo bem, tranquilo? Tudo bem, Alberto. Um grande abraço. A satisfação é enorme estar participando aí do programa Papo Cabeça, né? Tem tudo na minha cabeça. Muito legal. E saber também que tem pessoas que assistem no mundo inteiro, né? Então já é um programa internacional, né? Então estamos aqui à disposição, não somente dos internacionais, mas dos alagoanos também, para falarmos um pouco aí sobre esporte, sobre a secretaria e sobre o Estádio Repelé. O que a secretaria desenvolveu esse ano, secretário? Olha, Alberto, foram muitas e muitas ações, programas, eventos, né? Nós temos uma particularidade aqui em Alagoas de não somente trabalhar com apoio às entidades de administração do esporte alagoano, mas também realizando ações e programas da própria secretaria, né? Os apoios às entidades de administração do esporte, nós conseguimos esse ano continuar, né? Com as políticas públicas de edital, de chamamento, né? Continuar com convênios, com termos de fomento, com patrocínio. Fizemos tudo isso para várias e várias federações e associações. Conseguimos trazer aqui para Alagoas, retomar, né? Depois da pandemia, da Covid-19, vários grandes eventos esportivos que estavam paralisados durante dois anos. Trouxemos o Circuito Banco do Brasil do Vôlei de Praia novamente. Trouxemos o Campeonato Sul-Americano de Handebol de Praia novamente. Trouxemos o Mundial de Beat Tênis para a Praia do Pataxi, para a Praia do Francês e Marechal Deodoro. Enfim, são várias e várias ações. Retomamos as corridas aqui no estado de Alagoas, apoiando as corridas. Então, são várias e várias ações e vários campeonatos alagoanos retomaram de várias modalidades que nós apoiamos também com os editais de chamamento e também com os termos de patrocínio. Então, isso fez com que o esporte retomasse logo após a pandemia. E aí, conseguimos dar também sequência aos programas da secretaria, como o Bolsa Atleta, como o programa na base do esporte, que houve uma ampliação esse ano. Estamos atingindo mais de 80 localidades, né? Essas localidades, a cidade de Maceió e também conseguimos agora levar para as cidades do interior do estado. São mais de 50 municípios agora que o programa é atendido. Contratamos mais de 100 professores de educação física, coordenadores, para que o projeto pudesse ser impulsionado e está sendo impulsionado cada vez mais. O maior programa social esportivo da região nordeste, que hoje é o programa na base do esporte, que atende a mais de 10 mil pessoas. Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, carro-chefe aqui da secretaria. Mas conseguimos a manutenção da realização de vários eventos e a criação de outros novos, como a própria Taça das Grotas, a Copa Rainha Marta. A Taça das Grotas é um sucesso, né, secretário? A Taça das Grotas é um sucesso tão grande, já está na quinta edição, que esse ano os meninos que foram campeão estão disputando agora, né, o Taça das Favelas Nacional na cidade de São Paulo, né, com 16 estados de todo o país. Um prêmio, né, coroando aí um prêmio para eles, com tudo pago aí pelos patrocinadores da competição, a Cufa, enfim, todos os grandes patrocinadores que estão envolvidos lá nessa competição. A Copa Rainha Marta também é um sucesso, conseguimos ampliar, hoje temos 32 equipes de futebol feminino. Em que edição já a Rainha Marta? A Rainha Marta já está na sétima, a Taça das Grotas na quinta. A Copa Rainha Marta está revelando várias jogadoras, né, para o Brasil inteiro. A capitão, ano passado, da UDA, hoje joga no Atlético Mineiro. A Geise, né, que é conhecida carinhosamente como Pretinha, começou na Copa Rainha Marta em 2015 e hoje está no Barcelona, para vocês terem... Foi longe. Foi longe, sai do ápice, né, saiu da Copa Rainha Marta, né. E aí, outras ações e outros eventos, como a Copa do Interior, a gente resgatou a Copa do Interior, que era uma antiga tradição que tinha lá atrás, que era o campeão... Afinal, foi recente agora, né? Foi recente, entre as equipes de Marechal e Porto Real do Colégio, e com essa parte aqui do Estádio Rei Pelé, as duas curvas aqui, mais as cadeiras lotadas, né, assim, impressionante a torcida que veio do interior, prestigiando o futebol amador, né. Então, conseguimos resgatar aquela tradição dos torneios intermunicipais do passado, né. Passou o governo do estado mais de oito anos sem ter uma competição como essa. E aí, também tivemos a ampliação esse ano e até a mudança do nome, né, que era Jogos Paralímpicos, virou Jogos Paradesportivo, né. Com 16 modalidades, nós levamos para a cidade de Arapiraca, com a participação de mais de 12 entidades que trabalham com o esporte, com o Paradesporto aqui no estado de Alagoas, conseguimos ampliar também. Conseguimos fazer esse ano, pela primeira vez, valorizando, né, o futebol aqui do estado de Alagoas, a primeira Copa Alagoas de futebol, nós temos aqui os maiores e melhores jogadores do mundo de futebol, mas não temos grandes competições, não temos grandes investimentos, né, no futebol, e esse ano nós entendemos por investir, fazer uma grande competição, vieram atletas de fora, motivando assim, mobilizando assim o futebol do nosso estado, que temos jogadores que são nove vezes campeão do mundo, foram agora recentemente campeões do mundo, o mundo aqui é o celeiro dos grandes jogadores de futebol do mundo, não é do Brasil. Então, conseguimos também uma novidade esse ano, a Copa Alagoas de futebol. E aí, com todos os outros apoios, né, que são feitos aqui na Secretaria no dia a dia, passagens aéreas, hospedagens. Se eu entrar agora, são atletas de formas individuais, né, que são patrocinados. Como é que é isso, Secretário? Isso, os atletas aqui, por meio das federações, solicitam passagens aéreas, hospedagens. Esse ano foi o ano que nós conseguimos enviar mais atletas para fora do país. Enviamos atletas para a Romênia, enviamos atletas para Dubai, enviamos atletas para a Argentina, para a Colômbia, para o México, enviamos atletas para todas as partes do mundo. Isso mostrando a força do esporte alagoano e o apoio do governo do estado. E agora vai ter o campeonato mundial em Abu Dhabi de Jiu Jitsu. Nós estamos enviando cinco atletas, cinco atletas, muitos atletas. Isso não é barato, né, Secretário? Isso é muito caro. Muito caro. Uma passagem aérea hoje internacional é coisa de outro mundo, assim, né. Literalmente mesmo. É coisa de outro mundo, né. Mas a gente consegue, com os investimentos que são feitos por meio do governo do estado, também através do fundo do esporte, né, com a lei PIVOS recursos da Loteria Federal, a gente consegue, assim, fazer uma distribuição, repartir o bolo com todas as modalidades para que os atletas possam se sentirem prestigiados. Então foi isso, são várias ações. Eu posso estar me esquecendo de alguma coisa aqui, também temos a parte aqui, a pasta da juventude. Nós esse ano conseguimos resgatar o Conselho da Juventude, fizemos as conferências da juventude e estamos lançando, Alberto, aqui de primeira mão, estou lhe dizendo, o primeiro edital para a juventude de Alagoas de todos os tempos. O primeiro edital de chamamento público para entidades que trabalham com juventude 8 de novembro. Então nós teremos esse trabalho com a juventude de Alagoas pela primeira vez. Então, são várias situações, são muitos apoios. Nós apoiamos também a Copa Alagoas, o futebol profissional, apoiamos os clubes CSA, CRB, ASA, na Série B, na Série D, apoiamos a UDA no Campeonato Brasileiro Feminino, todos eles com patrocínio para que possam fazerem, para que possam... E agora vem mais um que é o IDEC, né? Tem agora o IDEC também, né? Então a gente fez um trabalho muito grande. Fora as execuções de emendas parlamentares, que nós executamos bastante esse ano aqui, desde já agradeço a todos os deputados que têm a confiança de fazer a destinação de suas emendas aqui para a Secretaria do Esporte, Laseiro e Juventude, para que a gente possa estar trabalhando cada vez mais com o esporte de Alagoas. Então é isso, Alberto. O esporte não para, como diz, o esporte não para, o esporte em Alagoas cresce cada vez mais. E fizemos também esse ano, me lembrei agora também esse ano, o maior jogo dos servidores de Alagoas de todos os tempos. Foram mais de 2 mil participantes e teremos agora no dia 13 a corrida dos servidores com mais de 500 inscritos, mostrando com 16 modalidades, inclusive incluímos esse ano o E-Games, né? O E-Games que agora virou esporte, né? Verdade. Virou esporte na nova lei geral do esporte e os jogos eletrônicos agora são esportes iguais os esportes que têm um despenho calórico, né? A movimentação física, né? O esporte virtual, né? O esporte virtual. Então fizemos para os jogos dos servidores aqui o E-Games, fizemos o xadrez, enfim, foi um grande jogo dos servidores, fizemos o quadro de medalhas. Mais de 32 órgãos participaram, Alberto, desses jogos dos servidores, inclusive até a Procuradoria Geral de Justiça, conhecida como nosso Ministério Público, também participou e foi muito bem classificado. Lá tem vários esportistas, até parabéns, não sabia que tinham tantos atletas lá no MP. Literalmente aí nesse caso a regra foi clara, né? A regra foi clara, então assim, foi muito bacana. Foi integrativo, foi lazer, foi disputa e foi a construção de muitas amizades entre os órgãos. Então é isso, foi um ano assim muito bacana, a gente ainda está terminando com esse edital da juventude, ainda estamos tentando lançar um edital de esporte para o fechamento. E para finalizar o ano, para finalizar o ano, nós teremos esse ano o retorno dos melhores do ano do esporte de Alagoas. Que bom, isso é uma premiação importante. Com 40 modalidades sendo premiada o seu melhor técnico e o seu melhor atleta, para que possa fazer uma grande festa, reconhecendo todo o trabalho de uma temporada. Então é isso, Alberto, foram muitas atividades. Se eu lembrar mais alguma coisa aqui, a gente vai colocando que é muita coisa. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo aqui no Papo Cabeça, no ar, que está sempre conectado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar da reforma do nosso cinquentenário Estado do Ripelé. Até lá. Este Braskem explica, vamos mostrar como anda a desocupação dos imóveis nas zonas do mapa definido pela Defesa Civil. Iniciada em novembro de 2019, a desocupação preventiva já passa de 98%, com mais de 14 mil imóveis desocupados. A área de resguardo, considerada prioritária, foi a primeira a ser totalmente desocupada em abril de 2020, junto com as zonas A, B e C. Já a desocupação das zonas D, E, F e G foi iniciada no segundo semestre de 2020 e está quase completada. Em 2021, começou a desocupação da zona H e da área de monitoramento 01, onde os moradores devem ingressar no PCF e aguardar a negociação da proposta até o final deste ano. Conheça outros detalhes do programa de compensação financeira e as ações desenvolvidas para a segurança das pessoas em braskem.com.br barra balanço PCF. Ou acesse braskem.com.br barra Alagoas. A gente conversando com o secretário do Esporte, Lazeiro e Juventude do Estado de Alagoas, Charles Ebert. E a gente tem essa imagem aí já do gramado do estádio Repelé sendo literalmente arrancado nesse sete de novembro de 2022. A data marcante é essa, secretário? Para a sua administração? Olha, Alberto, uma data marcante, né? Pela primeira vez o estádio vai ganhar um sistema de drenagem novo, né? São 52 anos com essa drenagem. Inclusive, tem no jogo, né? Mostrou que estava precisando mesmo, né? Mais uma vez. Mesmo a gente noticiando, ano passado e esse ano, né? Que estávamos com essa deficiência grande na drenagem do estádio. A drenagem que é muito antiga, solou. Mas agora, iremos trocar definitivamente, não somente a drenagem, mas um gramado novo e uma irrigação nova. Deixando o gramado do estádio Repelé padrão, igual a todas as arenas do Brasil. Então, iremos ter um tapete aqui de excelência, como sempre foi o estádio Repelé. Mas agora, dentro das especificações das grandes arenas do futebol mundial. De onde vem essa grama? Essa grama, ela vem de fora, né? A empresa que foi contratada é a Greenleaf. É a mesma empresa que ganhou a licitação. É a mesma empresa que fez os gramados da Copa do Mundo do Catar. Então, a gente, vamos dizer assim, está nas mãos dos melhores, né? Está nas mãos dos melhores e eu tenho certeza que eles vão entregar o melhor produto, né? Até porque eles têm um nome grande aí no mercado mundial. Então, a grama está vindo, o sistema de drenagem também. E a irrigação totalmente eletrônica e automatizada já era, mas agora com uma nova tecnologia. Tudo é um novo modelo, né, secretário? Quanto tempo vai durar essa reforma e a preocupação, principalmente dos clubes, já que 11 de janeiro já começa o campeonato alagoano? Olha, eles são rápidos, né? Eles colocaram aí o prazo entre 45 a 60 dias, mas querem entregar com 45 dias. Então, dentro da minha perspectiva, creio eu que até o dia 31 de dezembro nós poderemos estar com esse gramado já pronto. Tendo algum problema aí no meio do processo, como essas chuvas, né, que aconteceram ontem. Ontem a gente não esperava, foram três dias aí. Que toró é esse. Que toró é esse que a gente não esperava, né? Se tiver algum percalço aí, pode ser que no máximo vá para o dia 10 de janeiro, que é mais ou menos ali, 8 ou 10 de janeiro, que é mais ou menos quando acontece a primeira partida aqui do futebol de Alagoas aqui, né? Seja ou na pré-copa do Nordeste ou seja no campeonato alagoano da primeira divisão. Secretário, agora, essa reforma ela fica só no gramado ou ela vem para a parte estrutural do Rei Pelé? Olha, a reforma do Rei Pelé são três partes, né? Nós temos a primeira do gramado, que é o mais urgente. Primeira do gramado. Depois nós temos a das arquibancadas que hoje estão escoradas. A gente precisa reformar essas arquibancadas aqui dessa parte C, mas hoje estão escoradas, tudo certinho dentro das especificações, mas vai vir a próxima etapa juntamente com a iluminação nova do estádio Rei Pelé. Então, quando fizer a reforma das arquibancadas, consequentemente faz a reforma de alguns pontos. Mas, agora, para esse intervalo, reformas pontuais, manutenção, não é reforma, manutenção de alguns espaços, como cabine de imprensa, tribuna de honra, vestiários, banheiros. A gente vai dar aquela passagem geral, limpeza no estádio todo, pintura. A gente vai dar aquela passagem geral, que agora a gente está com esse tempo aí, 45 a 50 dias, para fazer tudo isso. E aí, quando os torcedores voltarem em janeiro, vai receber o estádio novamente, né? Antigo, né? A gente não pode comparar com a arena, às vezes eu entendo, os torcedores gostariam muito de uma arena. Mais antigo, mais confortável, limpinho, organizado, como sempre foi. Com o gramado novo, para cá nós já conseguimos fazer a reforma, já está tudo bacana. E aí, os jogos acontecendo normalmente. Porque, Alberto, as pessoas têm que entender o seguinte. Nesses oito anos de administração, ao qual estou aqui presente, na frente como secretário há dois anos, mas nesses oito anos a gente nunca precisou paralisar o Rei Pelé para qualquer tipo de reforma. Principalmente porque a gente entende a necessidade dos clubes, a gente sabe que aqui em Maceió não tem outro estádio para acomodar a CSA e CRB. E a gente, por muitas vezes, fez reformas aqui isolando os setores. Isolando os setores A, B, C, para que o estádio não deixasse de funcionar. Então, a gente vai continuar nessa mesma intenção, para que o estádio não deixe de funcionar, e a gente possa estar fazendo as reformas que o estádio necessita. A capacidade hoje do estádio, qual é? Olha, a capacidade hoje é a mesma, são 15 mil lugares. Às vezes os torcedores não entendem, já coube 30 mil, 25 mil, mas hoje as novas legislações de segurança, de pânico, de incêndio, não permitem mais. Então, eu vou fazer um comparativo. Aqui já chegou, dizem as pessoas de antigamente, já chegou a caber 30 mil pessoas. Hoje cabe a metade. No Arruda já coube 100 mil pessoas, hoje só cabe 45, pela legislação. Então, as legislações vão impondo mais segurança e mais conforto, e menos quantidade de pessoas. Diferente das arenas, né? Diferente das arenas. As arenas já vêm com o número certo, mas já vêm com a segurança para aquilo. As arenas já foram construídas naquela situação. E os estádios de antigamente, não. Os estádios de antigamente eram por quantidade. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa sentava na legislação antiga com 40 centímetros, com a distanciamento de arquibancada. Hoje, na legislação atual, são 60 centímetros. Até para o torcedor ficar mais confortável. Eu não posso vir aqui e fazer uma marcação aqui de uma cadeira dessa com 40 centímetros. Não pode mais. Tem a legislação que ela beneficia, e está correto, né? Beneficiar o conforto, beneficiar para que o torcedor venha e possa assistir o jogo com a maior tranquilidade possível. Então, em janeiro teremos um novo estádio, digamos assim? Rapaz, teremos um estádio aí com gramado novo, teremos um estádio com setorzinho passado a limpo e teremos um estádio com a programação de mais reformas, de arquibancada, de iluminação, enfim, de mais setores aqui do estádio Rei Pelé. Já foi uma promessa do governador Paulo Dantas na entrevista coletiva, né? Ele disse que o Rei Pelé está dentro das suas atenções primeiras já para a próxima temporada. Isso é bom, né? Isso é bom, o governador Paulo Dantas é um governador que gosta do esporte, que joga bola, né? Até se machucou na campanha, né? Até se machucou, foi se meter a jogar bola. Então, ele já fez isso aí, nós já tivemos a primeira reunião do secretariado, ele já está imbuído nesse sentido, já liberou a reforma do gramado, vem liberando algumas outras situações pontuais, então, e consequentemente vai vir as maiores reformas aqui do estádio Rei Pelé. E quem sabe algum dia, né, possa vir até a construção de uma nova lenda. Quem sabe, né? Secretário Charles, muito obrigado pela atenção, um grande abraço, sucesso nessa nova temporada. E vamos torcer pelos nossos clubes na próxima temporada. É ruim que o CCA caiu, né? Infelizmente, né? Faz parte, né, Alberto? Faz parte. Nós torcemos pelos dois clubes aqui de Alagoas, por todos, né? Os dois que eu falo que estavam na Série B, mas por todos. O futebol alagoano vem crescendo bastante, né, nos últimos anos, pela organização da federação e dos seus clubes. Gostaria até de mandar um abraço aqui para o presidente Felipe Feijó, que faz um grande trabalho na federação. Mas, é, CCA e CRB é isso. É, houve um, vamos dizer assim, um acidente de percurso ali com o CCA, que já teve na Série A há bem pouco tempo. Mas eu tenho certeza que no próximo ano, com um planejamento que o CCA sempre fez, o CCA consegue retornar à Série B tranquilamente, até porque o ano passado bateu na trava para subir na Série A, né? Então, assim, eu acho que foi um acidente de percurso que aconteceu com o CCA. O CRB se manteve e nós teremos brevemente os dois na Série B e, quem sabe, novamente, um clube na Série A. É, e a boa notícia também é que temos quatro clubes na Copinha, né? CCA e CRB, os estreantes, Cruzeiro e Zumbi, né? Isso é bom, né? Muito bom, né? Mostra a força, mais uma vez, do futebol de Alagoas. Não somente no profissional, mas nas categorias de base. Como nós temos a UDA, que está hoje na Série B, ali no meio de Fluminense, Atlético Paranaense, Vasco. Quando eu olho o grupo da UDA, eu penso até que é o campeonato brasileiro, né? Só que é o masculino, só que é o feminino. Então, mostra esse trabalho que é feito com o futebol amador aqui no nosso teatro, né? Agora, a equipe aí da Grota do Facão, lá na Taça da Savela, ganhou da Bahia, ganhou, empatou com o Pernambuco, vai decidir agora com o Rio de Janeiro. Vai decidir para ir para as semifinais. Então, mostra a força do futebol amador o quanto cresceu e o quanto vai crescer. Inclusive, agora, com essa doação que está sendo feita do gramado aqui do Rei Pelé, lá para o Cleto Marque Luz, um estádio de 40 anos histórico aqui, que a seleção brasileira treinou no Cleto Marque Luz. Já foi campo de treinamento da seleção brasileira. E aí, nós teremos mais um grande espaço de futebol aqui, um espaço para a prática do futebol amador, porque a gente está perdendo os campos de futebol de Onze para a especulação imobiliária, né? Se não fosse ao faldo nesse momento, a gente estava numa dificuldade muito grande. É uma parceria importante. A parceria é muito importante e o trabalho que a UFAL faz é maravilhoso, porque eu digo sempre a eles lá que eles têm um harem no esporte, né? Que é aquele complexo esportivo, aquilo é um harem. E além de ter o harem, as pessoas que estão lá na direção, Leonel, Gustavo, Heriberto, a turma toda lá da UFAL, eles entendem que aquilo é para a comunidade, aquilo é para o esporte, aquilo é para as fronteiras além da UFAL. E isso é muito importante, porque poderiam pegar aquele aparelho e ser utilizado apenas como sala de aula. Mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, um grande abraço, sucesso e um feliz 2003 aí, secretário. 2003, não? 2023. Voltei no tempo agora. Eu que agradeço, Alberto, a você e a todos os telespectadores do Papo Cabeça. Estaremos sempre à disposição. Um grande 2023 para todo mundo, principalmente com muito esporte e com muita juventude aqui no estado de Alagoas. Valeu, um abraço. Depois eu volto. Obrigado. Obrigado.